Meus irmãos, já tô a bando É essa viagem que eu fico a vontade pra me apagar É essa viagem que eu fico a vontade pra me apagar Sabe que a gente se envolve a nossa ação É o som do amor Deixa com o meu nome, faz um favor Sente energia com o nosso calor Sabe que a gente se envolve a nossa ação É o som do amor Sabe que a gente se envolve a nossa ação Sabe que a gente se envolve a nossa ação